O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, graduada em Biologia e comestrado em Genética pela Universidade Federal do Paraná, a professora Maria Luisa Petz-Heller é Ph.D. em Antropologia e Genética Humana pela Universidade Ludwig Maximilian, de Munique, na Alemanha. É autora e coautora de mais de 100 artigos científicos e tem estudos bastante abrangentes, que vão desde a genética e a genômica de doenças multifatoriais até a genética de populações e microevolução humana. Vamos saber mais sobre esses assuntos no programa de hoje. A professora é convidada do Persona. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, a senhora nasceu onde? Eu nasci em Londrina, no estado do Paraná. Pé Vermelha, norte-paranense. Isso mesmo. Como é que foi essa história? Seus pais viviam lá? Como é que é? Eles viveram ali por pouco tempo, né? O tempo suficiente para minha irmã mais velha e eu nascermos lá. Nós temos dois anos de diferença, dois anos de diferença de idade, mas eles são imigrantes. Meu pai é austríaco, de Viena, minha mãe é italiana, de perto de Roma. E eles trabalhavam no que era possível naquela época, eles estavam pouco tempo no Brasil e viajavam bastante, mudavam bastante de lugar, até que pararam por uns tempos em Londrina e eu nasci lá. E daí ficou até com que idade? Até um ano de idade. Um ano de idade. Aí foram para onde? Aí vivemos em vários lugares, no interior do Paraná, Terra Boa, no estado de São Paulo, até os meus cinco anos de idade. Aí quando eles perderam tudo, porque tinham uma plantação de café, que estava começando... Não, não foi geada, foi incêndio. Foi incêndio. Quando os peças estavam começando a produzir, perderam tudo. Aí fomos todos, meus pais, minha irmã e eu, viveram em Viena. Então vivemos dois anos em Viena, dos meus cinco até os meus sete anos de idade. Eu fiz o primeiro ano de escola em Viena. E quando eu tinha sete anos de idade, finalmente chegamos em Curitiba. Aí se estabeleceram aqui em Curitiba. Sim, aí sossegaram, começou a dar certo e ficaram por aqui. Quais são as recordações dessa infância curitibana? Ah, muito boas, muito boas. Eu estudava no... morava no Alto da Rua 15 e ia ao Grupo Escolar Cristo Rei, o Grupo Escolar de Bairro. E ali foram os meus anos de ensino fundamental, do segundo até o quarto ali. E depois uns dois anos no colégio Nossa Senhora de Lourdes, o Cajuru. E em seguida a Colégio Estadual do Paraná, onde eu fiz o assim chamado Científico. Era o Científico, é. Os três últimos anos de escola científico. Foram uma época excelente, muitos amigos, muitos passeios, muitas festas. Além de estudar um pouco também. Faz parte, né? E aí a Biologia entrou no seu caminho aí. Por que essa escolha? Eu sempre tive uma fascinação por vida e seres vivos e natureza, né? As florestas, as borboletas, as moscas, os peixes, né? Tudo me fascinava e Biologia foi o meu caminho natural. E daí já queria fazer... já pensava em focar nessa área? Não. Quando eu entrei em Biologia, hoje os meus alunos biólogos também riem muito porque é a mesma coisa. Eu sonhava em fazer Biologia Marinha. Por que Biologia Marinha? Ah, eu me imaginava assim num transatlântico, mergulhando nos mares, observando os peixes, os corais, né? As esponjas, aquela vida maravilhosa, submarina, né? Ingenuamente, né? Obviamente que não é assim, né? Mas certamente também teria sido um caminho. Acho que os caminhos específicos que nós escolhemos ao longo da nossa vida profissional, da nossa formação, dependem tanto da vontade, mas também das circunstâncias. E quando eu estava no segundo ano do curso de Ciências Biológicas, surgiu a oportunidade de fazer monitoria no Departamento de Genética. E eu fui selecionada, entrei já com... eu tinha 18 anos, né? No Departamento de Genética, auxiliando no preparo de aulas práticas e convivendo com os professores, os estudantes de pós-graduação. E me encantei com a genética. Foi se apaixonando pelo assunto, né? Foi, sim, muito maravilhoso. E as pesquisas começaram naquela época mesmo? Como é que foi o desenrolar? Sim, já durante essa fase de graduação, eu auxiliava alguns dos professores em trabalhos de pesquisa. Então, por exemplo, eu ia ao hospital de clínicas, à maternidade, para entrevistar as parturientes e verificar se, junto aos pediatras, se a criança tinha nascido de acordo com a normalidade ou se tinha algum problema congênito, né? E preenchia formulários, ajudava naquilo que a gente chama de averiguação de formações congênitas. Um pouco mais tarde, também auxiliei num trabalho de genética de populações no município de Guaraquiçaba, que naquela época era ainda muito mais isolado do que é hoje, né? Ele constituía... a população dali era um isolado populacional. O que é interessante para certos estudos de genética de populações. Por exemplo? Por exemplo, em isolados, que foram fundados por poucos indivíduos, poucas pessoas, poucos casais, né? Por acaso, pode aumentar muito, diminuir muito a frequência de certas características hereditárias, né? É aquilo que a gente chama de efeito do fundador. Então, a população pode estar enriquecida em certos tipos genéticos que não são tão comuns em outros lugares e vice-versa, podem ter menor frequência de alguns que são mais comuns na população geral, né? Também, quando a população é pequena, tem mais casamentos consanguíneos, casamentos entre parentes. E entre primos ou parentes em primeiro, segundo grau, isso pode facilitar o aparecimento de certas características genéticas, patológicas ou não, que dependem do encontro dos mesmos tipos genéticos, né? Então, se estudava essas características aí? É, eu naquele momento era auxiliar, né? Estava ajudando um professor que estava realizando uma pesquisa de genética de populações. Daí foi para o mestrado? Aí eu fui para o mestrado. Aí já se aprofundou nessa área? Sim, sim. Já tinha se apaixonado aí pelo tema? Já, já estava presa aquilo, ia para o mar, continuava indo para o mar, né? Já sabia mais ou menos o que era a biologia marinha, né? Continuava gostando muito, como gosto até hoje, né? Mas não havia mais dúvidas de que eu seria geneticista. O mestrado foi discutir o qual tema? Durante o mestrado, que foi orientado pela professora Eledi, Chutar Freire Maia, eu trabalhei com genética humana, já comecei trabalhando na área de genética humana, em trabalhos que antecederam um assim chamado projeto genoma. Eram trabalhos que a gente chama de mapeamento genético. Então, nós procurávamos localizar genes nos seus respectivos cromossomos, né? Saber em qual cromossomo estava um certo gene. Na época, o objetivo do trabalho foi fazer um estudo para localizar o gene da cadeia beta da hemoglobina. A cadeia beta da hemoglobina é um polipeptídeo e o seu gene, né? O que codifica esse polipeptídeo, não havia sido localizado ainda. Não se sabia em que cromossomo ele estava. A gente está falando em que ano? Isso foi em 1974, mais ou menos. E aí eu procurei, na população, pessoas que tivessem anemia falciforme, que é um defeito de gene da cadeia beta da hemoglobina, né? Justamente o gene que estava sendo mapeado. Mas também eu ia às escolas municipais, em todo o município, municípios vizinhos, procurando também, através de exames de sangue das crianças, famílias que tivessem, não necessariamente a doença anemia falciforme, mas que tivessem um assim chamado variante, a variante genética, que está relacionada com essa doença. Isso para conseguir, depois dessa triagem de cerca de 2 mil crianças que foi feita, ir às casas das pessoas e obter material biológico para fazer esse estudo de ligação genética para mapeamento do gene. O acesso era fácil? As pessoas entendiam que você estava precisando? Sim, as pessoas eram, assim como hoje, apesar das normas detalhadas, né? Em pesquisas sobre seres humanos serem diferentes na época do que hoje, o procedimento, na verdade, era sempre o mesmo, assim como é hoje também. Chega-se às pessoas, explica-se o que se pretende, numa linguagem mais ou menos acessível, porque, obviamente, é uma coisa muito específica, né? Muito difícil, muito técnica. Mas explica-se a eles que é uma pesquisa de ciência básica, que não tem um efeito para eles mesmo, não tem um retorno, né? Eles que estão nos ajudando a descobrir alguma coisa em termos de ciência. Então, vinha uma conversa, eles perguntavam, a gente respondia. E, olha, eu acho que de todas as famílias, se não me engano, foram 40 famílias com várias gerações, pais, avós, filhos, né? De todos os contactados, só um se recusou a não colaborar. Eles gostavam muito, as pessoas eram muito amigáveis, nos convidavam para tomar um café, para almoçar, para jantar, era uma coisa muito... Fazia parte da família. Fazia parte da família. Não havia um risco ainda tão grande hoje, né? Nesses contatos das periferias. E quais foram os resultados? Eles foram diferentes do que o esperado. Ou seja, nós não conseguimos propriamente localizar uma gênera cariada beta-demoglobina, mas eu encontrei uma família com um tipo genético extremamente raro. Eles tinham variações raras, tanto no gênero da cadeia beta, da hemoglobina, quanto na cadeia delta, que é um outro tipo de hemoglobina, né? E aí nós verificamos que esses dois gêneres estavam muito próximos no mesmo cromossomo. E hoje isso já é trivial, né? Já é bem conhecido o que de fato é. E descobrir isso naquela época? Era uma surpresa? Era uma alegria? Era uma alegria, sim. A gente estava vendo ali as coisas que nós estudávamos nos livros, que era ligação genética, permuta, recombinação, mapeamento genético. Observar isso na prática era fascinante para uma estudante como eu naquela época. E daí foi para a Alemanha? Sim. Ainda em... Eu comecei o mestrado em 1975 e concluí em 1977. Um ano antes ainda de concluir o mestrado, eu vi que haveria uma oportunidade de bolsa do DAD para a Alemanha, para doutorado pleno. E concorri. E fui selecionada para receber essa bolsa. Isso me motivou a correr ainda mais com a conclusão do meu mestrado. Pós-graduandos conhecem isso, né? A gente trabalha sete dias por semana, de manhã, de tarde e de noite. Corri muito, mas deu tudo certo. E consegui concluir em tempo, fiz a defesa de mestrado no mês de julho e no mês de setembro eu já estava começando o doutorado na Alemanha. E por que a Alemanha? A Alemanha era uma referência na época, nesses estudos? Não, não era necessariamente uma referência, apesar de haver grupos de pesquisa muito bons ali na região. Eu acho que foi também aquelas coisas do, aquilo que eu comentei antes, que é da vontade e da oportunidade. Então, como eu fazia um curso de literatura alemã no Instituto Goethe, eu fiquei sabendo da oportunidade dessa bolsa. E me encantei, conversei com a minha orientadora, perguntei o que ela achava, ela achou ótimo, me ajudou a localizar grupos de pesquisa. Eu contatei três professores em diferentes áreas da Alemanha, todos os três responderam, um deles respondeu muito positivamente, que foi o da Universidade Ludwig Maximilian, e assim foi. Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa, nossa conversa continua no próximo bloco. Até já. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe a professora e pesquisadora Maria Luisa Petz-Eller. Professor, e esse período na Alemanha, quais foram os temas estudados? Quando eu me candidatei à bolsa, a minha intenção era continuar com o mapeamento do genoma humano. Entretanto, quando eu cheguei ao grupo de pesquisa, com o meu orientador de lá, ele me propôs outros projetos que eu achei também bastante interessantes, apesar de, num primeiro momento, eu ter ficado desapontada, que não seria mapeamento do genoma humano. Mas foram projetos muito interessantes. E entre esses que ele propôs, envolvia métodos de cultivo celular, principalmente. Aquilo que a gente chama de cultura mista de linfócitos, de um indivíduo, do outro indivíduo, para produzir uma espécie de um reagente, para identificar genes de extocompatibilidade nas células brancas, nos leucócitos humanos. Então, naquela época, já se conhecia o assim chamado sistema HLA, que é muito importante na compatibilidade em transplantes, receptor e doador precisam ter um tipo semelhante, preferencialmente idêntico, para ocorrer o transplante, para que ele seja bem sucedido. E o professor me propôs uma pesquisa, novamente, uma pesquisa básica, não aplicada aos transplantes, para entender melhor esses tipos HLA. Isso envolvia cultivo celular. Só que ainda não existia um laboratório de cultivo celular no grupo dele. Então, a minha primeira tarefa foi instalar um laboratório. Foi montar o laboratório, comprar os equipamentos, os materiais de consumo. Foi começar do zero. Foi começar do zero mesmo. Então, isso durou praticamente um ano. Não tinha ninguém ali na cidade de Munique que trabalhasse com aquela tecnologia. Então, eu viajava várias vezes por mês até a cidade de Innsbruck, na Áustria, que é próxima ali, uma hora e pouco de trem. Porque tinha uma pesquisadora ali na Universidade de Innsbruck que dominava essa técnica. Então, eu aprendi com ela, vi com ela também quais seriam os equipamentos e montei o laboratório. E depois comecei a trabalhar com isso. E quais foram os resultados nesse estudo? Naquele estudo, nós percebemos que aquilo que nós chamávamos de HLA-D e HLA-DR não eram exatamente a mesma coisa. Essa era a grande questão. Será que é o mesmo gene? Será que não é o mesmo gene? Vamos analisar. Tinha também o HLA-DP. Foi com esse, principalmente, que eu trabalhei. Descobrimos novos tipos de HLA-DP e a sua importância na compatibilidade vista no cultivo celular. Não nos indivíduos. Mas aquilo lá, a reação que ocorre no cultivo celular, ela simula até certo ponto o que pode acontecer depois em um transplante. Esse foi o principal estudo naqueles anos na Alemanha? Foi o principal estudo, sim. Mas tivemos outros também. Eu participava mais do laboratório, porque como eles faziam o trabalho de seleção de doadores para transplantes de renais, principalmente, mas também de medula óssea, né? Eu participava, mas pouco dessa parte mais voltada à medicina propriamente, né? A prática médica. E no retorno para o Brasil, isso foi aplicado aqui? Como é que foi o andamento? Sim. Quando eu voltei ao Brasil, no Departamento de Genética, aqui havia um professor, o professor Bento Arcegomes, que tinha estado na Inglaterra, trabalhando com o mesmo sistema HLA, esse sistema de histocompatibilidade, com outros objetivos. E quando ele voltou, que foi acho que em 78, 79, ele fundou um laboratório, o Laboratório de Imunogenética, que existe, aliás, até hoje, ali no Departamento de Genética. Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade, que tinha como objetivo também produzir reagentes para tipagem ou identificação dos genótipos de HLA e produzir esses antissoros, chamados antissoros, e fazer estudos de doenças, né? De susceptibilidade a doenças, como hepatite, por exemplo, e também estudos de genética de populações. Quais os impactos que esses estudos trouxeram no tratamento aí de pacientes? No tratamento de pacientes não tem um impacto prático grande até o momento. Porém, haverá certamente um, não só estudo de HLA, porque esse foi apenas o primeiro sistema que nós estudamos, né? Mas de genética de populações e de genética de doenças complexas, isso tem uma importância muito grande para nós compreendermos a causa das doenças. A maioria das doenças ditas complexas ou multifatoriais, que dependem de múltiplos fatores. Por exemplo? Por exemplo, diabetes, tanto a diabetes do tipo 1 como a diabetes do tipo 2, artrite reumatoide. A doença que nós trabalhamos ao longo de muitos anos, que é o fogo selvagem ou pênfigo folhaço endêmico, essas são doenças autoimunes. Também as doenças infecciosas são complexas. Mas apesar do patógeno ser uma condição sine qua non para a doença surgir, né? Um vírus, uma bactéria, um verme, né? Isso não é suficiente para o paciente adoecer. Ele vai ter uma forma mais grave ou menos grave ou até mesmo ele vai ser resistente ao desenvolvimento da doença em função dos seus genes, do seu genótipo. E então nós... só que não é um gene, não é uma coisa simples, são múltiplos genes, né? São poligenes que interagem entre si e também com fatores ambientais, como nutrição, exposição a agentes químicos, radiação ultravioleta, conforme a doença... Isso tem que ser levado em conta. Tudo isso converge num certo indivíduo para que ele adoeça de uma certa doença. Ele tem que ter predisposição genética. Veja bem, não é um determinismo genético, é uma susceptibilidade. Se ele tiver essa susceptibilidade, certos fatores externos podem desencadear essa doença. Se ele não tiver essa susceptibilidade, não adianta esses fatores estarem presentes, mesmo assim ele vai ser resistente. Isso, por exemplo, vale também para a ranziníase. Ranziníase é uma doença infecciosa causada pelo micobactérium lepre, mas muitas pessoas que têm a micobactéria não adoecem de ranziníase. Elas não manifestam a doença. E, ao manifestarem a doença, tem um espectro muito amplo clínico, que vai desde aquela forma chamada lepromatosa até a forma tuberculoide e as intermediárias. A dengue. A dengue é causada por um vírus, ou por alguns vírus muito próximos, entre si, muito semelhantes. Sabe-se também que, no caso dessa doença, da dengue, não basta o vírus. Tem pessoas que não desenvolvem dengue, apesar de estarem infectadas com o vírus. É uma função genética. Não se sabe ainda. Não se sabe ainda. Então, essas... E como que se chegou a essa conclusão? Tem indivíduos que vivem em áreas de altíssima incidência da doença. Então, praticamente todos os indivíduos, nas várias casas, a vizinhança toda, teve a doença. Isso significa que os mosquitos contaminados estão ali, o Aedes aegypti contaminado está presente. Elas estão sendo picadas e, mesmo assim, não desenvolvem. Elas, eventualmente, desenvolvem também respostas que te permitem saber que ela foi infectada, mas ela não tem um quadro clínico. Então, esse tipo de pesquisa que nós fazemos, de genética de populações e de genética das doenças complexas, cada trabalho acrescenta um pequeno tijolinho nessa construção que é a compreensão da causa da doença. Essas doenças autoimunes, por exemplo, elas são tratadas principalmente nos seus sintomas e não nas suas causas. Porque não se conhece a fundo ou completamente as causas. Conhece-se alguns aspectos das causas, mas não todos. Não que seja necessário conhecer absolutamente tudo para elaborar uma estratégia mais eficaz de prevenção, tratamento ou mesmo cura. Mas é necessário conhecer melhor os processos das doenças. A biologia da doença, a patogênese da doença. E para essas doenças que nós investigamos, não se tem ainda esse conhecimento num nível suficiente que já lhe permita aplicar isso na clínica, na prática médica. Mas esse é o nosso horizonte, nessa direção que nós trabalhamos. De que forma a tecnologia ajudou aí nesses estudos? Muito, muito. Na época que eu estive na Alemanha, não se fazia ainda análise de DNA. Não se fazia, não se sabia como acessar o DNA e assim acessar as variações genéticas em nível do próprio genoma, do DNA genômico. A partir de meados da década de 1970, até meados da década de 1980, foram desenvolvidos muitos métodos de análise de DNA. Em função disso, nós conseguimos hoje com muito maior precisão identificar os tipos genéticos dos indivíduos. Então, além disso, antes das análises de DNA, para cada gene que nós estudávamos, nós precisávamos de métodos bem distintos, bem diferentes uns dos outros. Para uma enzima precisava de um substrato, para uma proteína estrutural de uma eletroforese. Então, para cada gene, você tinha que desenvolver um método muito diferente. Hoje, com a análise de DNA, tem as especificidades de um gene e do outro. Mas é muito mais fácil de fazer a otimização. Então, esse avanço que houve com a análise de DNA foi muito importante. E aí, depois que eu voltei ao Brasil, inicialmente eu era desempregada, né? Trabalhei como pós-doutoranda, aqui mesmo no Departamento de Genética, durante praticamente cinco anos, né? Antes de ter o contrato, mas já nessa época, eu ainda fiz um pós-doutorado na Universidade de Stanford. E também, de novo, na Universidade de Munique, um outro, justamente para trazer as técnicas de análise de DNA. E quando eu concluí esse ciclo de pós-doutorado, que foi em 1987, 88, até mesmo antes de eu entrar definitivamente na Universidade Federal do Paraná, eu já comecei a introduzir essa metodologia aqui na Universidade. E fundei o Laboratório de Genética Molecular Humana, que agora tem 27 anos. Há 27 anos que nós estamos trabalhando com, não apenas essas técnicas, mas agora outras também. E isso está auxiliando muito o desenvolvimento. Enfim, nós conseguimos buscar respostas às nossas questões, também graças ao desenvolvimento tecnológico. Qual que foi a maior resposta, a maior surpresa, o maior orgulho aí dentro dessas pesquisas? Como é que te surpreendeu nesses anos? Foi ao final da... não, já foi na década de 1990. Nós estávamos trabalhando ainda com o sistema, principalmente esse sistema HLA. E a grande questão sobre o sistema HLA era, por que a diversidade populacional é tão grande? Por que é tão difícil a gente encontrar na população duas pessoas iguais geneticamente para esse sistema genético chamado HLA? Não existe nenhum outro gênero, gênes tão diversos dentro de uma população quanto HLA. A gente conhecia já na época, obviamente, o impacto disso nos transplantes, que é negativo, porque é muito difícil encontrar um doador compatível com o paciente, justamente devido a essa grande diversidade. Mas a função desse sistema, obviamente, não é atrapalhar transplantes. Tem uma função biológica. E a pergunta era, qual é essa função biológica? Em busca disso, nós estávamos fazendo trabalhos de genética de populações comparando os tipos HLA entre populações indígenas e das populações indígenas com as populações não indígenas, de todo o mundo. E fizemos um trabalho com as populações indígenas caingangue e guaraní aqui do estado do Paraná. E naquela época nós vimos que havia uma variação de HLA nos índios brasileiros que não aparecia nos europeus ou nos eurodescendentes, nos africanos ou nos afrodescendentes. Com a técnica sorológica que nós usávamos na época, nós não conseguíamos ir muito além da constatação disso. Tinha algumas limitações. Tinha, nós não conseguíamos adiantar mais. Como na época já existiam técnicas de análise de DNA, eu estabeleci uma colaboração com pesquisadores da Universidade de Stanford. E fui até lá, trabalhei um pouco ali durante uns três meses. E quando voltei, nós já tínhamos estabelecido a colaboração. E uma aluna de mestrado minha, que é a Mônica Belich, ela foi até Stanford depois, né? Posteriormente ficou dois anos ou talvez até um pouco mais. Fez um mestrado sanduíche, né? Que hoje é raríssimo. E ao fazer essas análises de DNA, nós descobrimos que os indígenas da América, do Sul, tinham tipos de HLA que não ocorriam em nenhum outro lugar do mundo. Isso é inesperado. Porque como a humanidade descende inicialmente de populações africanas que migraram para a Eurásia e depois através do Estreito de Bering para as Américas, né? O padrão genético que a gente normalmente observa para outros genes é de um compartilhamento entre populações. Podem se perder alguns tipos no caminho dessas migrações históricas, né? Até podem surgir um ou outro tipo, acontece certamente, né? Mas nada comparável àquilo que nós tínhamos encontrado para a HLA. Então isso nos deu uma orientação muito importante sobre o porquê da importância dessa diversidade. que certamente está ligada às migrações dessas populações e às passagens entre ambientes muito distintos, né? Então os ancestrais, os primeiros ancestrais dos indígenas da América do Sul vieram da Sibéria para a América do Norte, ambiente frio, até temperado, né? Mas uma biodiversidade muito menor do que aquela que foi encontrada nos trópicos. Outros patógenos, né? Outros agentes patogênicos, as gerações, né? Ao longo dessas migrações foram se deparando com condições ambientais distintas, com patógenos distintos e possivelmente as variações novas, as mutações que foram acontecendo, né? Foram selecionadas positivamente, né? As pessoas que as tinham, essas novas variações, eram em média mais resistentes aos novos patógenos e esse novo ambiente, então, propiciou uma seleção positiva dessa novidade evolutiva. Então, isso contribuiu para a gente entender um pouco melhor o porquê da grande diversidade desse sistema genético que é mais conhecido em transplantes. Tá certo. A gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. O Persona está de volta. Hoje recebemos a professora Maria Luisa Petz-Heller. Professora, o projeto Genoma, ele foi um marco aí dentro desses estudos? O projeto Genoma foi muito importante, sim. Ele lançou as bases para muito do que está sendo pesquisado hoje em genética, em bioquímica, enfim, em várias áreas das ciências biológicas e das ciências da saúde. Então, o conhecimento que foi gerado, ele permite hoje levantar muitas questões das quais nós nem imaginávamos que elas se colocariam, né? Por exemplo? Antes do sequenciamento completo do genoma humano, só se conhecia aquilo que nós chamamos de genes. nós não sabíamos que havia DNA não gênico, né? Nós achávamos que todo o DNA tinha como função codificar para uma proteína que teria uma função nas células como enzima, como um receptor, como uma proteína estrutural, né? E que isso era tudo, né? Quando, após o sequenciamento completo do genoma e a interpretação dessas sequências, se viu que no caso do genoma humano, pelo menos 70% é não gênico. DNA não gênico no sentido de não especificar as sequências de proteínas, de aminoácidos de proteínas. Então, vem a grande questão, sim, o que é esse DNA? Ele, durante muito tempo, foi desacreditado como DNA entulho ou DNA lixo, né? Mas hoje já está se descobrindo algumas dessas funções, desse DNA adicional, apesar de, possivelmente, uma parte dele realmente não ter uma função importante para o indivíduo durante a vida do indivíduo, talvez uma importância evolutiva, mas não uma funcional dentro do próprio organismo, né? Então, esse foi um achado que está impulsionando e subsidiando muito conhecimento novo. E, evidentemente, os genes que foram procurados, foram encontrados, né? Se conhece a sua estrutura, os seus produtos, as suas funções, as alterações que eles sofrem, tanto as normais, né? Que são as variações comuns nas populações, os assim chamados polimorfismos, quanto os tipos raros, eventualmente associados com doenças monogênicas ou complexas multifatoriais. Então, se conhece, se colocou as bases para o conhecimento também da diversidade do genoma humano. Hoje, é muito mais fácil sequenciar um genoma do que 20 anos atrás. Então, a partir também do projeto Genoma Humano, foram desenvolvidas novas tecnologias, novos equipamentos para sequenciamento. Quando a gente fala em sequenciamento de DNA, nós estamos nos referindo à descoberta da sequência das letrinhas, né? Que são das quatro bases do DNA, adenina, timina, citosina e guanina. Elas têm uma sequência e uma extensão característica para cada espécie. E com pequenas variações entre indivíduos, que são os alelos, as variações genéticas. Então, dentro de uma mesma espécie, existem essas variações genéticas. E essas variações genéticas, em sua maioria, são normais, que resultam nessa diversidade populacional que a gente vê, e que não vê também, que é funcional dentro do organismo. E tem as alterações que levam a problemas, né? Problemas genéticos, como doenças monogênicas, fibrosis cística, anemia falciforme, enfim, uma série, milhares de doenças, cada uma delas individualmente rara. Mas, em conjunto, doenças genéticas não são tão raras assim. E o conhecimento do genoma propiciou um entendimento também dos mecanismos e das causas das doenças genéticas. E também o conhecimento da diversidade humana num sentido mais amplo. Esse tipo de projeto também colocou fundamentos para estudos de outros organismos. Então, não apenas a espécie humana, no momento é a mais bem conhecida, no que se refere a DNA, genoma, diversidade genética, normal, patológica, mas para outras espécies está se usando muito as tecnologias que foram desenvolvidas. Para análise filogenética, para marcadores genéticos em estudos evolutivos, por exemplo. Voltando um pouco às suas pesquisas, tem um trabalho bastante interessante de povoamento das Américas pela genética. Como é que isso começou? Estudos sobre o povoamento das Américas são já bastante antigos. E tem uma tradição no Brasil. O grupo do professor Francisco Mauro Salzano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pioneiro no estudo de populações indígenas das Américas. E hoje existem outros grupos, assim como o nosso, também trabalhou sobre isso, em conjunto com ele ou não, com o grupo dele, né? Tem outros pesquisadores atualmente ali. Então, já há bastante tempo, não só pela genética, mas também por outras disciplinas, você sabe desse aspecto mais geral de povoamento das Américas, de que as populações siberianas, não necessariamente as atuais, mas as que viviam ali há 12 até 30 mil anos atrás, 23 mil anos atrás, possivelmente, migraram através do Estreito de Bering para a América do Norte e depois se dispersaram até a América do Sul. Então, mais recentemente, nós colaboramos em um estudo que identificou, além desse sinal de populações siberianas, que continua sendo principal, que também houve uma marca em populações, interessantemente, populações da Amazônia e não necessariamente da América do Norte e outras populações da América do Sul, indígenas que eu falo, né? Um sinal de ascendência da Australasia, o que a gente chama de Australásia, né? Então, é o sudeste da Ásia e a Austrália, ali, aquela região, né? Então, o que foi visto? Que as populações atuais daquela região e as populações indígenas, que estão atuais também na Amazônia, além de terem esse sinal da Sibéria, eles têm também algo compartilhado com aquelas populações da Australásia. Então, isso não significa que populações daquela região vieram diretamente para a Amazônia. Absolutamente não, né? Mas mostra que deve ter havido também na Ásia outro tipo de população que deu origem tanto às populações da Australásia quanto contribuiu com uma pequena parcela da ancestralidade dos ameríndios. Então, isso é uma grande novidade. E isso foi se aprofundar, esses estudos foram se aprofundando aí com o passar dos anos? Isso. Esse especificamente, com relação a essa ancestralidade compartilhada com os povos da Australásia, é um artigo que foi publicado este ano pelo grupo de David Reich da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e nós contribuímos também para esse trabalho. O trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná, como é que tem sido? Sim, nos últimos anos nós nos dedicamos principalmente ao estudo de doenças complexas, doenças autoimunes e infecciosas. Então, entre as autoimunes, a principal, que nós já estudamos há algum tempo, é o fogo selvagem, que é uma doença autoimune da epiderme. As pessoas têm bolhas bastante superficiais, ou mais localizadas na face, nas áreas seborrecas do tronco da face, ou eventualmente disseminadas pelo corpo inteiro, são bolhas que se rompem com facilidade e que se formam porque o indivíduo tem uma resposta contra a própria pele como se ela fosse um agente estranho, como um vírus, por exemplo, uma bactéria, um agente patogênico. É uma autoimunidade, em outras palavras, que afeta a epiderme. Nós temos essa doença em altíssima incidência e prevalência em certas regiões do Brasil. Por exemplo, quais regiões? Mato Grosso do Sul, principalmente ali a região centro-oeste, um pouco do sul da Amazônia, do interior de Minas Gerais, de oeste de São Paulo. No passado, também ocorria em frequência mais elevada no noroeste do estado do Paraná. Então, essa região mais central da América do Sul. E a ocorrência nessa região é uma área endêmica já há muito tempo, de fogo selvagem, que é o pênfigo folhaço endêmico. Tem algum agente ambiental que desencadeia a doença. Isso é por isso que ela é endêmica, é por isso que ela se concentra naquela região. Possivelmente, a exposição continuada e intensa, há picadas de certos insetos hematófagos, um suspeito ali, um simulídeo, que é um tipo de borrachudo, um mosquito borrachudo. Então, esse agente ambiental ainda mal caracterizado, é responsável por essa endemicidade, mas, na área endêmica, tem muitas pessoas que não adoecem dessa doença. A maioria não adoece. Apesar de haver até uma população indígena, indígena terena, onde 3% das pessoas têm a doença. Isso é uma frequência absurda, inusitada. É elevada. Elevadíssima para uma doença autoimune. Não se conhece nada parecido no mundo inteiro, né? Uma doença com essas características de autoimunidade. É uma doença negligenciada, né? Porque pouca gente conhece essa doença. Mas quem vive realmente na área endêmica. E, sim, a nossa questão é por que há indivíduos susceptíveis e por que há indivíduos resistentes. Nós já descobrimos inúmeros genes que modulam essa susceptibilidade e resistência. Nenhum deles é suficiente. Quer dizer, não é o genótipo que causa a doença, né? Não são os genes que causam a doença. Então, nenhum deles é suficiente e nem essencial para a doença. Mas as frequências diferem muito entre pacientes e pessoas que não têm a doença. Então, tem um certo tipo que a gente vai chamar simplesmente de 1 aqui, porque não vem muito ao caso qual exatamente é, né? Na nossa conversa. Então, o tipo chamado 1, ele é 10 vezes mais susceptível ao fogo selvagem do que quem não tem o tipo 1. Mesmo assim, tem pessoas que têm o tipo 1 e não têm essa doença. Então, não é ele que causa a doença, mas ele favorece em 10 vezes o aparecimento da doença. Então, são essas respostas que a genética busca. Exatamente. Então, nós continuamos procurando. E com o advento das técnicas de análise em larga escala, de genoma total, ou também de produtos do genoma, nós agora estamos fazendo uma busca mais ampla das causas do fogo selvagem. Mas não apenas. Também há estudos de outras doenças infecciosas, por exemplo. A gente fala de uma maneira geral da genética, não só das pesquisas de vocês, mas a genética como um todo. Qual é o grande desafio hoje? Na parte, eu diria, da genética humana, que eu tenho maior familiaridade, o maior desafio é realmente a descoberta dos mecanismos das doenças multifatoriais. Essas que dependem de múltiplos genes e também de fatores ambientais. De compreender a patogênese, de entender como que ela se desenvolve, para, num futuro ainda não tão próximo, conseguir interferir para a prevenção, tratamento, cura, minimização dos efeitos para o indivíduo e para a população. Isso é um grande desafio, certamente. Mas também para as doenças genéticas raras. Há também estudos muito importantes no Brasil e no mundo inteiro identificando as alterações genéticas que acontecem nessas doenças genéticas raras para, novamente, num futuro não tão distante, mas ainda também não tão próximo, podermos interferir no curso da doença. Quer dizer, é um trabalho que não pode parar. Não pode parar. Temos muita coisa pela frente ainda. Pode se fazer. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora Maria Luísa Petzel-Eller. Professora, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto